Túneis da cidade de São Paulo passarão a ter radares de velocidade a partir de junho, segundo o prefeito Bruno Covas. A medida é uma iniciativa contra a prática de rachas de velocidade que ocorrem nestes locais. Registros da CET mostram aumento dos casos, até mesmo com acidentes, em túneis como Ayrton Senna, Max Pfeffer e Fernando Vieira de Mello. O prefeito Bruno Covas diz que a instalação dos radares pode ajudar a diminuir os rachas nos túneis paulistanos. Olha, o racha acontece onde você não tem nenhum tipo de vigilância. Então, nós estamos identificando os túneis em que isso acontece, colocando radares nestes túneis. Não há nenhuma pegadinha. Todos os lugares que tiverem radar, nós vamos avisar a população que lá tem radar. Não é para a gente arrecadar, é para a gente evitar que estes rachas ocorram em lugares perigosos que podem ocasionar acidentes. O primeiro dos 21 túneis a receber a fiscalização será o Ayrton Senna, que passa pela região do Parque do Ibirapuera e Avenida 23 de Maio. Coca Ferraz, doutor em engenharia de transportes pela USP, concorda com a instalação dos radares, mas faz duas ressalvas. Primeiro, utilizar uma quantidade de radares que seja suficiente para evitar a utilização de velocidades altas ao longo de toda a extensão do túnel. E segunda preocupação, ter avisos bem claros da existência de radares nos túneis para evitar a ocorrência de acidentes graves com as freadas bruscas que possam ocorrer. Entre 2015 e 2017, segundo a Secretaria de Segurança Pública, 28 rachas foram registrados na cidade de São Paulo, principalmente à noite. Conforme a necessidade, segundo a Prefeitura, os demais túneis da capital passarão a ser monitorados. Acesse o nosso site www.sor.com.br